Então, gente, tô começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje, gente, é quarta-feira Vou tá gravando pra vocês a instalação do meu piso laminado, tá bom? O cara ia vir de manhã, o pessoal que instala, né? Só que não chegou o restante do material, então ele foi buscar E ele vai vir agora depois do almoço Eu tô aqui, ó, exalzendo as coisas, já tirei tudo, né? Só tem que afastar esse rack agora meu aqui E tirar esse tapete, daí o Alexandre vai levantar aqui o sofá também E tá tudo virado, gente, mas é por uma boa causa, né? Aqui o quarto da Adriane também, a gente já tirou tudo, as coisas, ó Eu só vou botar esse colchão no quarto das crianças E botar essa base aqui ali no corredor, né? Que daí ele vai fazendo uma parte, a gente vai trazendo as coisas E vai fazendo a outra, né? Ó, as crianças tão aqui brincando, dá oi O quarto delas tá bem limpinho, eu fechinei ontem, né? E é isso Eu vou... Tô acabando o meu almoço ali Daí quando eles começarem a instalar aqui Eu vou gravando o que der pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Te convido a se inscrever, né? Fazer parte aqui da minha família E compartilhe com seus amigos e amigas, né? Que possam interessar esse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Então é isso Eu vou fazer meu almoço E assim que começar a instalação aqui Eu começo a gravar pra vocês, tá? Tchau 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 mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar lá como é que ficou também, ó, aqui tá tudo assim, ó, minha roupa de cama, um fado a tapete, roupa pra secar, ai gente, mas ainda bem que não dá muita sujeira, sabe, é mais quando eles quebram o piso, ó, essa parte do, como que fala, rodapé mesmo, né, eles retiram, deixa eu mostrar aqui pra vocês, meu quarto ainda tá fechado, a Adriele vai deitar ali enquanto eles saem pra cá, as bebês tão dormindo, e aqui ficou assim, gente, ainda, o quarto da Adriele, eles tiraram só o rodapé, ó, aí eles já limparam, e eu vou só, e ontem eu passei só um paninho assim no chão pra tirar a poeira, aí acredito que eles peguem o quarto da Adriele hoje, aqui no corredor eles só tiraram esse pedacinho aqui, ó, de rodapé também, e eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como ficou a sala, tá? A gente aqui na sala ficou assim, eles acabaram, a Adriele tá ali deitada, é, só falta eles colocar o rodapé, né, ó, mas ficou bem bom, tá escuro assim porque tá tudo fechando, mas olha, gente, a diferença desse piso, olha, gente, ficou muito bom, muito lindo, olha só, aí falta eles colocar o rodapé, né, na sala, mas acho que eles vão pôr tudo no primeiro piso, pra depois mexer com o rodapé, e as coisas tá aqui fora também, tá uma baguncinha, tá liso o material, e é isso, gente, hoje tá vindo sol, ó, tá lindo o sol, e eu vou estender minhas roupas, esperar ele chegar, depois eu continuo gravando pra vocês, tá? E uma coisinha que eu queria falar pra vocês, gente, esse meu piso aqui, ó, ele não vai uso de cola, tá? Eles retiram só o, esse rodapé da casa, né, se tiver, esse de piso, aí botam a manta e vem encaixando o piso, ele é de clique, tá? Então, ele é bem mais fácil, assim, porque não dá cheiro nenhum, é ótimo, gente, pra quem tem criança em casa, assim, com bronquite, com coisa igual eu, maravilhoso! Então, é isso, gente, assim que ele chegar, e daí eu começo a gravar pra vocês, tá bom? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui ficou esse perfil Aí assim ficou o corredor Daí vindo pro meu quarto A gente botou sem o perfil Aqui na porta A gente preferiu pôr inteiro Daí aqui ficou meu quarto Olha que lindo Aí ele fez esse acabamento aqui no meu guarda-roupa Ó na frente Porque a gente não quis desmontar o guarda-roupa E eu não tenho intenção também De tirar esse guarda-roupa daí Eu só quero fazer um acabamento De madeirinha Chamar alguém que faça ameixa Com planejado pra fazer Porque esse guarda-roupa é muito bom Tá bem inteiro Ele é um material muito bom Então eu não quero trocar Mas ficou assim, gente O piso, ó Muito lindo, né? E daí aqui, ó Aqui também, ó O perfilzinho, né? Aí que vindo, ó O corredor Ficou muito lindo Muito aconchegante Gente, vale muito a pena Por esse laminado, sabe? Aqui é o quarto das crianças, né? Ele trocou esse perfil Lá tem umas crianças jogando Ó, gente Aqui também ficou o perfil, né? Porque é o banheiro Aí vindo aqui O quarto da Adriele Ó Ficou bem lindo também Ó Vocês vão ver aí No decorrer dos meus vlogs É melhor, tá? É que agora já é noite Então a imagem talvez não fique tão boa Mas, ó Tudo com acabamentozinho Aqui E aqui ficou a sala A sala vai ficar um pouco escura Porque Deixa eu ver Ó, gente Ficou assim o piso Então foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar essa reforminha aí Aqui na casa, né? E tô muito feliz Muito satisfeita, gente Com o trabalho deles Tá? É... Eu vou ver se eu consigo deixar o... Pra quem é aqui de São Francisco Deixar o... O Facebook deles aqui, tá? A página do Facebook aqui no... É... Abaixo nas informações, tá bom? Então é isso, gente Um grande beijo Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau